É isso aí, vamos falar agora de quem entende de ar-condicionado e refrigeração em Manaus. Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. Estamos falando da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. Na Totaline você encontra aí toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Temos a linha das marcas Midea, Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia de até 40% no consumo de energia. Esse aparelho está disponível nas capacidades, nos modelos Highwall de 9 mil a 33 mil BTUs e no modelo Piso Teto de 36 mil a 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares e ainda economizar na conta de energia? Então essa é a nossa excelente opção. Através aí de equipamentos de janela de 7 mil e 500 BTUs até 27 mil BTUs, os tradicionais compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente e claro, também no seu orçamento. Temos ainda os modernos tecnológicos equipamentos Multi-Split Carrier, que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas uma única unidade externa. É isso mesmo, praticidade para você também instalador e revendedor. A Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação, manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas e instalação. Ou seja, a Totaline tem a solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Vá lá fazer uma visita e conheça o ambiente e claro, também a equipe de vendas especializada. É isso aí, olha só, agora a gente vai falar do que realmente você vai colocar aí nessa mesa nessa sexta-feira. Como é que vai ser a sua comemoração? Eu quero saber. E olha só, aqui em Manaus, a tradicional bacalhoada de Páscoa tem a opção aí de ser substituída pelo tradicional e delicioso pirarucu. E você prefere aí o bacalhau ou o pirarucu? Agora eu quero saber. E os preços, olha, podem variar, sabia? Vamos conferir aqui na reportagem. A freguesia chegou cedo na feira para garantir um peixe fresquinho. Porque é para pegar o peixe novo, né? Levar amanhã para a estrada um peixinho novo lá para o sítio. Tinha quem ainda estivesse pesquisando o melhor preço. Pesquisando, dando uma olhada. Mas deixou para o último dia? No último dia. Já no último dia comprou mais caro, né? Olha, e quem deixou para comprar o pirarucu na véspera da sexta-feira santa encontrou mercados lotados. Aqui está até difícil andar. A procura, de fato, pelo peixe é intensa e dá para encontrar peixe em bom preço aqui. Nessa banquinha, o pirarucu está custando R$ 25,00 o quilo no estágio já seco e salgado. E fresquinho vai variar entre R$ 17,00 e R$ 25,00. E lógico, todo mundo que veio aqui à feira quis garantir para celebrar a Semana Santa de um jeito tradicional. Na banquinha da dona Carla, as vendas nesta quinta-feira aqueceram. Ela sente que a procura pelo pirarucu cresce a cada ano. O peixe não pode faltar, inclusive, o pirarucu. Que é o filé, tem a ventrecha, tem assim, o tipo de charque de pirarucu. É, mas para não fugir da tradição, há quem não abra mão do bom e velho bacalhau português. O peixe é vendido inteiro, em postas ou congelado. O André afirma que se é para celebrar um momento especial, o melhor é fazê-lo com classe. Além de ser uma tradição, o cliente procura ter sempre um peixe nobre, que é o bacalhau, por uma ocasião especial, que é a Páscoa. Então, ele sempre é recomendado estar na mesa, né? É, mas nem todo mundo sabe preparar o bacalhau em casa. Por isso, procura um restaurante como esse para degustar essa iguaria. Aqui, nesse restaurante, a expectativa é de que o consumo de bacalhau cresça 50% agora na Semana Santa. E um dos pratos é justamente esse, o bacalhau à espanhola, feito com verduras da terra. O prato serve duas pessoas. E para saborear o bacalhau já preparado, é preciso desembolsar de R$ 170 a R$ 200. É um peixe bastante nobre, é um peixe delicioso e eu não tenho dúvida de que os nossos clientes vão adorar o que a gente está preparando aqui para eles. Bacalhau ou pirarucu, não importa. O importante é celebrar a Semana Santa obedecendo aos preceitos de uma tradição centenária, levando o peixe para a mesa do almoço em família. Poxa, deu água na boca agora, né? Agora o Alex puxou sardinha para o lado dele, porque ele é luso brasileiro, e aí puxou sardinha para o bacalhau. Eu vou puxar sardinha agora para o pirarucu, que é aqui da Amazônia. E você viu ali na reportagem, o charque de pirarucu, gente, isso salgadinho é uma delícia. E olha só, ainda falando de peixes, agora a gente vai, sabe para onde? Para Presidente Figueiredo, porque lá mais de 10 mil famílias vão ser beneficiadas com a distribuição de peixes nessa Semana Santa. O pescado acontece assim, ele é retirado e já entregue para a população no mesmo dia. A despesca começa logo cedo com a rede estendida. Não demora muito e os peixes já aparecem. Na margem, uma equipe aguarda para retirar o pescado dos tanques. Seu João comemora. A piscicultura é uma fonte de renda para o agricultor nessa época do ano. Além de que é uma força para nós como agricultor ter mais esse peixe aqui, além de que a gente ganha um dinheiro nessa época, serve para o ano inteiro o negócio da alimentação. Aqui o Tambaqui tem tamanhos variados. Uma equipe embala o pescado para ser entregue aos moradores da zona rural e urbana de Presidente Figueiredo. Estivemos na BR 174, hoje estamos na AM todinha até o PDS Morena e na sede também do município de Presidente Figueiredo. Cerca de 10 mil famílias de baixa renda vão ser beneficiadas com a distribuição do pescado. Veio, agora sim, né? A gente vai dar para fazer o almoço. Com certeza um peixe fresquinho, gordinho e muito bom. De acordo com a Secretaria de Ação Social do município, foram comprados cerca de 20 toneladas de peixes que serão distribuídos na sede e zona rural de Presidente Figueiredo. Os moradores formaram filas nos locais de distribuição para receber os peixes ainda vivos e garantir o tradicional almoço com a família nesta Semana Santa. Peixe fresquinho, né? Tem que aproveitar mesmo. Nada é melhor do que um peixe fresquinho colocado na mesa. E a gente está falando de comida, né? De peixe, mas agora a gente também vai falar, sabe de quê? De uma coisa que todo mundo gosta, principalmente as crianças. Chocolate. É isso mesmo, é que na Páscoa muitas pessoas escolhem presentear os amigos, os familiares com os famosos ovos de Páscoa. E claro, tem os ovos regionais aí com os deliciosos sabores amazônicos. Cupuaçu, farinha, banana, açaí são apenas alguns itens regionais que podem ser incluídos nos ovos de Páscoa. Nos últimos anos, os produtos regionais têm ganhado grande aceitação no mercado. Os clientes pedem a mistura do chocolate com produtos da terra. Esta confeiteira diz que o cupuaçu é um dos mais procurados. O povo de fora adora, né? E tem muitas pessoas que gostam também dos regionais, né? Não é só esses que eu tenho regionais, mas é um dos mais pedidos também. Depois do cupuaçu, o açaí e a farinha de tapioca são os queridinhos dos chocolatras. A fruta também foi bem aceita nos ovos de Páscoa e da água na boca. E são produtos que são nossos, que é importante que o nosso público aqui amazonense conheça mais, que tem alguns produtos que não são tão conhecidos como o cumaru, e que são deliciosos e é bom valorizar o que é daqui, né? O que é da nossa terra, que a gente tem muita coisa boa. Por aqui, até as embalagens são regionais. Esse ovo, por exemplo, é embalado na cuia e no paneiro. E quem quiser presentear alguém com o ovo de Páscoa regional, ainda dá tempo. Eu, é claro, já escolhi os meus. Meu Deus, só vejo o repórter comendo hoje, tô morrendo de fome já aqui no estúdio. Olha, agora tem resultado de promoção, vou pegar aqui a sexta de café da manhã do Morada Café. Olha só, eu quero saber o seguinte, você que mandou a foto tá concorrendo, viu gente? Produção, me fala o número aí de quantas pessoas já mandaram pra gente já fazer aqui o sorteio. Morada Café fica na Via Láctea, lá na Adrianópolis. Gente, 1 a 374, é isso mesmo? É, número 200. Já, vamos jogar a foto, vamos lá, número 200, quem é? Olha aí, rapaz. A produção vai entrar em contato com você, com a bebezinha também aí. Muito obrigado pela sua audiência, a gente vai ficando aqui. Essa é a sua sexta, gente. Bom feriado pra você, aproveita o feriado em família. A gente volta na segunda-feira, aqui direto do 6 Horas Notícias. A gente agora vai com imagens, agora, lá do centro de Manaus, da Manaus Moderna. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto